Fala galera, esse Jota da Ana trazendo pra vocês mais um vídeo E nesse vídeo galera, como vocês viram no título Eu vim aqui trazer pra vocês duas trepes terríveis E se você fazer isso com seu amigo, velho Ele vai ficar muito puto Imaginamos que você esteja jogando online, né Você fazendo a sua casa e ele fazendo a dele E por inveja, você não gostou da sua casa e gostou muito da casa dele, velho Então eu vou ensinar aqui o método de você Dar um fim na casa dele Em apenas um passinho de cada, galera Suponhamos que isso aqui seja... Não, vamos logo pra esse daqui, vamos logo Suponhamos, isso aqui é mais... Tipo assim, é culpa sua total, né O outro é mais se ele cair mesmo, beleza Suponhamos que isso aqui seja o piso da casa dele, galera A trepe é esses dois blocos aqui, beleza E a redstone com o botão, vocês vão ver como vão funcionar Suponhamos que aqui seja tipo assim, o quarto dele Pronto, a casa dele é aqui, né Não vou enfeitar, e aqui seja o piso da casa dele Vamos botar aqui dois pisinhos, né Só pra enfeitar mesmo, tá? Beleza, aqui é a casa dele Você tá lá na sua casa lá, botou o redstone aqui com o botão lá, né E você tá com muita inveja da casa dele, então beleza Por que você fez isso? Então você vai ver agora o que eu vou fazer com a sua casa e você dentro do seu quarto E olha o que aconteceu com o quarto do seu amigo Caraca, velho, você é muito vingativo, velho Por que você fez isso com o meu quarto? Caraca, velho E vai rolar brega com certeza, né galera Na moral Tá, o primeiro sistema que eu fiz aqui foi esse aqui Eu não sei mexer com o redstone Tipo assim, fodasticamente, mas Eu criei esse aqui Eu acho que ficou bem bacana, eu resolvi trazer pra vocês Essa aqui é a primeira forma O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui Primeiro botar um botão Ou uma alavanca, né Ou um botão, alavanca Tudo que ativa o redstone, né Eu botei um botão que é a maneira mais simples de fazer no survival também, né Que tipo assim, o botão é uma alavanca de uma madeira só e pronto E não sei quantas Dentro do quarto dele, da casa, sei lá De onde vocês querem botar aí Não sei quantas TNTs Depende de vocês lá, o que vocês tiverem Vai botar essa madeira aqui, ó Laje de carvalho Por cima aqui Pra que ele não veja a TNT, né velho Essa é a ideia aí Tipo assim, isso aqui é O piso do quarto dele Vocês vêm aqui no botão Que até o botão adiciona Ativa a coisa Pronto, adicionou É só vocês esperarem É isso aí, olha só Eita, pega E você vai fazer esse estrago aqui na casa do seu amigo O segundo, galera É o método que eu achei que ficou Acho que melhor do que esse primeiro que eu fiz, né Vai ser culpa dele total Vamos suponhar também Que aqui seja a casa dele, velho Cara, deixa eu pegar uma dele aqui Porque eu quero enfeitar um pouquinho a casa do amigo Eita, porra Adicionei sem querer, galera Não, não, não Tá, desculpa lá, vai Eita, olha o que aconteceu aqui Eu acionei sem querer, velho Que burrice Tá, mas eu vou ensinar vocês como é que faz isso aqui, tá Suponhamos que aqui Ó Vamos fazer uma casinha dele aqui, né Uma casinha simples Aqui já é a porta Saia Beleza, aqui é a casa dele Deixa eu Aumentar aqui as paredes Beleza, né Aqui está a casa do seu amigo Humilde, né Eita, pega Humildezinho ele, né Beleza Aqui Ah, eu vou botar a chapa de pressão Tô com a versão mais atualizada do Minecraft Chapa de pressão é bom Que só ia apertar Que já foi, né A não ser que ele queira botar um botão Mas vamos supor que ele vai botar Isso daqui, né Aí você pega aqui Modifica tudo aqui Quebra Bota dois negócios desse aqui E bota Em cima Uma talbinha Aí ele vai Poxa, que talbinha foi essa Que botaram aqui Caraca, eu vou lá buscar o machado Para quebrar essa talbinha Pronto Ele entrou aqui na casa dele Beleza Foi buscar Quando ele voltou Ele acha a casa dele desse jeito Caraca, ele vai ficar muito puto, velho Olha só o estrago que fez aqui Ou se não Vocês podem botar em qualquer lugar da casa Né, velho Qualquer lugar da casa assim Se ele pisar Já foi, né Já sabe que já A casa dele já foi destruída Isso serve para quem tiver server de survival aí Que joga com cara de pessoa que não conhece Cara Dá uma trollada dessa nos caras lá Porque eles vão ficar puto E eles não vão saber quem foi que fez, né Então Essa é a ideia da graça aqui Dessa mob trap Que eu fiz aqui, rapaz Quer dizer Mob trap não A trap mesmo Like a boa Então galera Esse foi os dois modos que eu achei mais simples De fazer aqui Uma trap Para o seu amigo Que você quiser fazer E se você quiser Deixa o seu like cabuloso aí Que vai ajudar bastante aqui Beleza E se inscreve no canal Se já não é inscrito Beleza Então é isso Até o próximo vídeo Valeu galera E tchau, tchau Ah, diga nos comentários O que vocês assaram Beleza E tipo assim Eu não manjo nada Nada Eu só manjo um pouco Só de redstone Não manjo muita coisa de redstone não Mas daqui a um tempo Eu vou aprender a fazer várias coisas Vai ficar bem legal mesmo Então Até o próximo vídeo